Muito boa noite, vamos dar início a mais uma reunião, que nós possamos tirar proveito desses momentos em que vamos estar juntos, ampliando os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. É uma oportunidade maravilhosa que temos, então vamos aproveitá-la, né? E hoje temos a nossa irmã Sueli, então vamos procurando já nos interiorizarmos, elevando os nossos pensamentos a Deus, para passar para a nossa irmã. Deus querido Pai, obrigada Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós, e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certa que se encontre. Obrigada Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Nós estamos numa época que a gente sempre fala, o fim do ano, que começam os planos para o ano seguinte, é um dezembro, é um mês em que as pessoas ficam mais mansas, ficam mais amorosas, talvez não, é por conta da festa do Natal, porque o bem ou mal, cristãos ou não cristãos, nós estamos num mês em que se comemora o nascimento de Jesus, embora a gente já falou que não foi nesse mês, quer dizer, já falamos aqui por conta das pesquisas dos historiadores, que não foi nesse mês que Jesus nasceu. Essa festa foi colocada nesse dia por razões das festas pagãs, final das festas pagãs, uma porção de coisa aí que não vale a pena. Mais uma vez a gente vê que o que interessa é a união dos pensamentos, dos sentimentos, é a vibração, isso que importa, não é o acontecimento em si, né? É o que está em torno desse acontecimento, como as pessoas sentem, veem, né? Como pensam a respeito disso. Então é um mês em que a gente começa a lembrar muita coisa e entra numa depressãozinha muitas vezes, numa tristezinha, porque todos nós temos muitos problemas, temos nossos afetos, temos os desafetos, temos esses afetos pertos e outros longe. Então, uns que estão por aqui ainda, outros que já se foram. Então é um mês em que a gente pensa um pouquinho mais nesse lado e o coração fica um pouquinho mais manso e ficamos um pouquinho mais pacíficos. Aí a gente tem que aproveitar. Porque janeiro tudo volta ao normal, as pessoas começam na roda viva e aí a vibração já muda bastante. Depois nós temos aí carnaval, que também é outro tipo de vibração. Então a gente tem que aproveitar esse mês de dezembro, porque é valioso. Segundo os espíritos, os bons espíritos dizem que eles têm mais acesso a gente. Eles conseguem se chegar um pouquinho mais, porque a sintonia com a espiritualidade é maior. E aí fica mais fácil. Então é um mês que a gente tem que aproveitar para tentar exercitar uma das coisas mais difíceis, uma das lições mais difíceis que a gente vem enfrentando na vida da gente, que é o perdão. É muito difícil. É por isso que nós temos inimigos, desafetos. É porque a gente não consegue compreender as coisas, a gente não consegue aceitar. A gente perdoar é muito difícil. Não só ao outro, quanto a nós mesmos. Quando a gente faz alguma coisa que a gente vê que errou, que não devia ter feito, a gente custa muito a se perdoar, principalmente se a gente já conhece a lei. E se houve uma transgressão, ainda que a gente conheça, aí que piora a situação, a gente não aceita, principalmente se tiver um desfecho ruim. aquilo ali. Então, o perdão é uma coisa muito, muito difícil para a gente. Nós somos espíritos muito inferiores, então é complicado. Então, esse texto, eu vou encerrar com, eu vou começar com ele e vou terminar com um texto de Wanda Alves, que é uma escritora baiana, que ambos se completam, falam quase a mesma coisa. E tudo que está nesses dois textos é o que a gente vai desenvolver aqui, que alguns já até conhecem, que não é a primeira vez que essa palestra está vindo para cá. Mas não existem assuntos velhos. Existem lições não aprendidas. Então, a gente fica ali. E essa, ela é uma das mais difíceis. A gente, às vezes, esquece, fala, mas aquilo ali ainda sangra, ainda está vivo em nós. Não é aquela mágoa, aquela ofensa que alguém nos fez, né? Então, a gente fica muito, ainda sofrido com tudo isso. Então, vamos a esse texto importante aqui, que eu achei muito importante. Não sei se é dele, mas acho que ele falaria isso, sim. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro, e parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos, e o outro é apenas um detalhe. E assim, vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também causa transtornos. E, às vezes, um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes, é a cal ou cimento que suja nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todo, nós temos de nos limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco, também tem de fazer. Os erros dos outros, os meus erros, os meus erros e os erros dos outros. Essa é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã. O perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são, muitas vezes, involuntários. Que os erros dos outros são semelhantes aos meus. E que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado. E será um desperdício. O convite que faço a todos, é que vocês experimentem a beleza do perdão. É um banho na alma. Deixa leve. Se eu errei. Se o magoei. Se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Achei lindíssimo o texto. Se foi ele ou não, não importa. Como a gente aprende no Espiritismo. O que importa é o que é dito e não quem diz. É muito interessante. É isso que está aqui mesmo. E nós vamos, no desenrolar aqui da nossa conversa, ver que está muito aqui dentro. E dentro também do outro, com o qual nós vamos encerrar a nossa conversa. Começamos com uma passagem do Evangelho agora, dizendo assim. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Não vamos tentar fazer essa conta, porque não fecha. Porque não é esse o propósito, né? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso, não poderá ser brando nem pacífico. Para sermos assim, pacíficos, brandos, nós temos que ser misericordiosos. Temos que ter indulgência, compaixão, senão não dá certo. A gente não consegue ser brando nem pacífico, porque a gente se exalta. A gente cresce, né? E fica, digamos assim, fora da caixinha, muitas vezes, né? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então, por aí a gente vê que nós não estamos lá com essa bola toda, né? A gente não está na ordem dos bons espíritos. Porque, na verdade, a gente ainda guarda muito rancor, muita raiva. Embora a gente possa não devolver isso para a pessoa, nós já aprendemos que não podemos fazer isso. Mas a gente até se perdoa, ou pelo menos tem que se perdoar, por ainda ficar nesse estado de exaltado quando alguém nos faz alguma coisa, porque nós não somos espíritos bons ainda. Nós não somos malévolos, mas nós estamos na ordem dos espíritos inferiores. Nós estamos em construção. E aí é complicado, não é? Uma construção, uma reforma dentro da nossa casa, uma reforma pública, um concertinho aqui na avenida, no chão ali, como embola esse trânsito, como enrola a vida das pessoas, como causa transtorno, porque sem nada já engarrafa. Então a gente vê que toda construção, todo trabalho, tudo causa muito transtorno. Por que nós não causaríamos transtorno a nós e nos outros nesse processo de construção de um ser melhor, de uma alma mais mansa e mais pacífica? Nós estamos atrás disso. E o nosso trabalho de hoje, ele se desenvolve em cima dessa questão aqui, ó, 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Porque fala em caridade, nessa época então, a gente quer fazer caridade achando que as pessoas só precisam das coisas em dezembro, né? Que uma criança só precisa de um brinquedo, de uma roupa e de um alimento em dezembro, mas tudo bem. Olha lá, está aí no contexto, né? Mas caridade, como nós vamos ver a resposta dos Espíritos, e já é do conhecimento de vocês, que essa questão é muito abordada por nós aqui, não tem muito a ver com a parte material, não. Tanto que ele não toca nesse assunto, né? Mas é claro que importa também, mas a caridade maior é a que está aqui, porque dar alguma coisa não é difícil para ninguém, não. Comprar um brinquedo, apadrinhar uma criança, apadrinhar um vovô no abrigo, isso não é difícil para ninguém, não. Não é tão caro assim, né? Isso é fácil, a gente até faz ou manda alguém fazer para a gente, se a gente não tiver tempo, manda alguém agir isso, né? Comprar um presente também, fazer uma doação. Isso não é muito difícil. Difícil é a caridade como a entendia Jesus, que está aqui, ó. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Nossa, esses três, né? Essas três tarefas aqui, realmente, para ter benevolência para com todos, a gente tem que ter misericórdia. E a gente não tem. A maioria de nós, né? Aqui na Terra, não tem misericórdia, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, já começa o processo de perdão. É compreender o que a pessoa fez com a gente. Já começa a iniciar aí, já começa a iniciar, é bom, né? Já começa o processo de perdão. E o perdão das ofensas está aí. Fecha essa resposta. Então, a benevolência, ela se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Então, é diferente de ser bom, né? Benevolência é mais que bondade. A bondade, você pode não fazer mal a ninguém, mas também não corre atrás para fazer o bem. E já a benevolência, ela tem o que a mais? É a vontade de querer fazer. É que eu quero fazer, eu quero isso, eu vou fazer. Então, está lá, ela se exprime na boa vontade, na disposição de servir. Então, a gente não espera ninguém bater a porta. A gente vai, vai procurar a necessidade para a gente poder ajudar. A indulgência é a clemência e a misericórdia para com as imperfeições dos outros. Aí, a gente não tem, tem muito pouco isso aqui. Nós não temos paciência, né? A paciência é uma das maiores virtudes, a gente não tem. Para ter indulgência, a gente tem que ter paciência. Então, não é fácil isso aqui, não. São três coisinhas complicadas e difíceis. E o perdão é o ato de desculpar a ofensa. Aí, começa a ficar mais... Começa, não, termina a dificuldade maior. Começou lá com a benevolência. E termina aqui com a questão do perdão. É muito difícil. Não é fácil. Quando a gente vê, a gente já falou bobagem. Quando a gente vê, a gente já agrediu. Com palavras ou não. Mas, a gente tem algumas coisas que nos ajudam a desenvolver isso. Exercício para a benevolência é fazer um trabalho voluntário. Em favor de alguém que esteja precisando, aquilo que está ao nosso alcance. O Rogério fez uma palestra aqui no Domingo Retrasado, falando da ação social. Quantas pessoas? Tem tanta pessoa boa nesse mundo? Tem tanta gente bacana? Ontem mesmo, foi ontem, até aquele programa da Globo, que o Luciano mostra aquelas pessoas que fazem um trabalho bom. Um rapaz, assim, uma luz ambulante. Ele perdeu uma filha, ele está fazendo um trabalho com as crianças da comunidade. É uma pessoa linda, linda. E ele tem problemas de ordem de saúde, físicos, mas, olha, ele é uma luz ambulante. Ele usou uma expressão, eu não sei de quem, eu já li isso, mas eu não sei de quem, que ele ainda falou assim, quando o bem dorme o sono dos justos, o mal está acordado e caminhando com toda a sua maldade. Bem acordado. Na realidade, na vigília. Então, é isso. A gente tem que ter ação, realmente. Então, cada um tem que tentar descobrir alguma coisa que possa fazer pelo outro para poder treinar a sua benevolência. A indulgência, ela é exercitada pela solidariedade em favor das limitações e das fraquezas da pessoa. Nem todo mundo corresponde àquilo que a gente espera. Não vai corresponder só para o que a gente quer. As pessoas têm limitações, as pessoas têm têm seus momentos em que ela não consegue ultrapassar aquilo ali, está acima do seu conhecimento, da sua força. Às vezes, nem está acima do seu querer, mas está acima, às vezes, da sua capacidade. Ela não evoluiu até lá. Então, a gente tem que aceitar essas pessoas do jeito que elas são para não complicar mais a nossa vida e a delas. E o exercício para o perdão é o esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Então, é companheiro ali da indulgência. Já começa o treino do perdão quando a gente consegue ser indulgente com alguém. Tem que compreender, não tem jeito. E a única forma da gente chegar mais perto disso é dar atenção a isso que foi dito aqui nesse texto. estamos em construção. Os erros dos outros, os nossos erros, tudo isso aí causa transtorno na sociedade. Então, não são só as outras pessoas. Nós também. Nós também erramos muito. Então, talvez aqui, nessa resposta que os espíritos deram com a benevolência, a indulgência e o perdão, talvez esteja aí a origem da máxima de Kardec quando ele fala na sua bandeira trabalho, solidariedade, tolerância a orientar a ação espírita. Isso está no livro dos espíritos. Sem tais princípios, não há possibilidade de um entendimento perfeito entre os homens, entre as pessoas, entre todas as relações. Não tem como. Sem a gente ter trabalho, sem a gente ser solidário, sem a gente tolerar as coisas, fica muito difícil conviver. Aí, quase impossível, né? Sem isso, fica quase impossível conviver. Aí, daquele que diz assim, eu nunca vou perdoar. Isso não tem perdão. Ora, tudo tem perdão. Tudo tem. Se Deus não condenou nenhum dos seus filhos, por que nós vamos condenar um irmão? Se ele, que é o Todo-Poderoso, é o Criador do Universo, não condena, ele não condena. Ele apenas proporciona oportunidades através das reencarnações, nos dá oportunidade de escolher nas nossas provas, para que a gente possa resgatar o nosso passado. Mas ele não condena. Não existe inferno. Não existe isso. Tanto que o purgatório, ele foi criado. Não tem purgatório no Evangelho. Vocês podem procurar, que não tem. Não tem nada fazendo referência a purgatório, que eu não sei nem se ainda fazem isso na igreja, né? Mas na época que eu conheci isso, quando criança e tudo, a gente ouvia muito isso. Mas não tem. Foi criado esse purgatório justamente porque Deus não condena ninguém para sempre. Então, o que fazer com a alma dos pecadores? O que fazer com a alma daquele injusto? se ele não vai condenar e ele não pode condenar, por que que ele não pode? Porque o Deus é o pai misericordioso, é amor. Então, um pai que é misericordioso e que ama não condena eternamente ninguém. Então, o inferno seria condenação eterna. Então, tiveram que arrumar um jeito de dar oportunidade às almas pecadoras para elas não irem para o inferno. Então, o inferno passou a ser uma realidade entre aspas inalcançado. Ninguém cai lá, ninguém cai no inferno da maneira como se conhece, porque seria condenação eterna e Deus não faria isso com nenhum de seus filhos. Então, criaram o purgatório para aquelas almas pecadoras ficarem trabalhando, ficarem se preparando, melhorando assim, para escapar do inferno. Aí, quando elas estavam melhores, elas iam trabalhando em favor dos outros, elas iam para o céu. Então, a gente vê que realmente não há condenação. Então, por que a gente tem que condenar uma pessoa por uma coisa que ela fez? Às vezes, uma amizade de tantos e tantos anos acaba por uma coisa que aquela pessoa faça que desagrada muito, que ofende muito aquele amigo. Então, é muito complicado. A gente tem que entender que as pessoas não podem ser definidas pelo que elas fizeram. As pessoas, hoje, nós não somos mais quem fomos ontem que dirá há anos e anos atrás. Porque a lei da evolução é divina e a gente está sempre evoluindo. Então, não é daquele que fala que eu nunca perdoarei, porque quando ele precisar do perdão de alguém, ele não vai ter não. e vai precisar, vai, não tem saída. Todo mundo erra, todo mundo erra, não tem jeito. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as faltas dos outros? Por isso que a gente tem que ter olhos de ver essas coisas. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, essa conta, não é setenta vezes sete, é setenta vezes, sete vezes, essa conta não vai fechar. Então, o que ele quis dizer com isso? Que devemos perdoar sem limite, infinitamente, e não foi por acaso que ele usou sete. Nós, aqui no nosso estudo, nós estamos estudando Kardec, não estamos estudando, numerologia, mas coincidência ou não, o sete é um número lindíssimo, no estudo do significado dele. O sete significa espiritualidade, sabedoria, criação dominando a matéria, autoconhecimento, introspecção, profundidade, estudo, privacidade, intelectualidade, purificação. está muito presente no evangelho, esse número. Inclusive, que Deus fez o mundo, e depois ele descansou no sétimo dia. Ora, o que quer dizer isso? Descansar no sétimo dia? É uma simbologia muito importante essa daí. Interessante e importante, né? Descansou, porque ele se colocou em repouso, quando depois de um trabalho, ele se colocou em repouso, assume o caráter sagrado, que indica reflexão depois da fadiga e do empenho, até para a gente fazer um balanço do que a gente fez. Então, o que seria o sétimo dia? Seria a nossa noite aí numa simbologia. Trabalhamos durante o dia, à noite nós vamos descansar, vamos refletir sobre o que fizemos durante o dia. Então, é importante para saber onde a gente errou. Então, é uma simbologia interessante e importante, porque tem que haver aquele momento após o trabalho, aquele momento da contemplação do trabalho que foi feito para saber se deu certo, se foi bom, onde tem erro, onde não tem. Então, esse, o sete é um número muito bonito, não sei se coincidência ou não, porque não tinha nada a ver isso na época, mas fazem muita referência a sete, embora o oito tenha o desenho do infinito, mas não é ele que representa isso. Então, há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar alguém. Uma maneira de perdoar é muito grande, é nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, porque não pode ser assim, eu te perdoo, mas não cruza mais o meu caminho. Se eu tiver numa calçada, por favor, atravesse. Não é assim, essa não é aquela maneira nobre de perdoar. Existe uma maneira delicada, uma maneira de não ferir o amor próprio do outro, de não ferir a suscetibilidade do adversário, ainda como mesmo, né, este sendo muito culpado. Esse é o perdão ideal. E existe a segunda forma de perdoar, em que o ofendido ou aquele que se julga, né, ofendido, impõe tantas condições humilhantes para a pessoa sobre o peso do seu perdão que mais irrita do que ajuda, né. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer para toda a gente, como sou bonzinho, como sou generoso, né, então isso aí não adianta, né. Precisamos perdoar para a gente poder viver uma vida completa. O que que acontece quando a gente está cheio de mágoa e rancor? A gente não se aproxima das pessoas com medo de ser ferido novamente, nós nos isolamos, nós temos uma ferida aberta que não cicatriza, nós nos alimentamos daquela dor, não conseguimos ter leveza, ter um relacionamento legal com as pessoas na área profissional, na área até mesmo do trabalho voluntário, a gente não consegue, porque nós estamos nos sentindo ofendidos, então aquela ferida sangra e dói, cada vez que a gente olha para a pessoa a gente pensa e lembra do que foi feito, então isso aí só machuca, não acrescenta nada, não soma nada bom para a gente. Todos nós já fomos feridos, mas todos nós também já ferimos, como a gente pôde ver naquele texto no início, né, o perdão é a única maneira de curar essas mágoas, essas feridas, é a forma de nos religarmos conosco e com os outros, é a única forma é fazer, é esquecer para que essa ferida possa fechar, o problema não é o fato de a mágoa acontecer, ela vai acontecer, sempre vai acontecer, uma ofensa, uma mágoa, uma raiva, isso vai sempre existir na ordem dos espíritos inferiores, como nós somos ainda, quando nós tivermos mais evoluídos, não vai, por exemplo, disse que nunca perdoou ninguém, porque nunca ninguém fez nada para ele que ele precisava te perdoar, porque ele não considerava aquilo uma agressão, então ele não se feria, mas ele estava num nível de evolução muito acima, aí, esse não vai mais se magoar, então para ele a mágoa, a ofensa não vai mais existir, mas enquanto tivermos na ordem dos espíritos inferiores, nós vamos nos magoar, nós vamos nos ofender, então é inevitável, isso é inevitável, agora o que nós podemos evitar é que isso more em nós, é que isso continue a nos fazer sofrer, isso aí depende de cada um se livrar disso aí, tirar esse peso do corpo, né, a mágoa é uma forma de manter viva a agressão que nos fizeram, é como se nós gostássemos e a gente conta isso para as pessoas, denegride a imagem do outro, né, como aquele pintor que foi a nossa casa pintou uma parede, ficou linda a parede, aí teve um ponto lá na parede que ele deixou lá uma transparência, que não ficou muito bom, pintou a casa toda, mas aquela parede lá tem um problema, aí a gente já arrasa com a criatura, e ó, foi para a tua casa pintar, vai ver a parede que ele deixou lá em casa, mas mostra a casa toda que ele pintou, que ficou linda, só aquela parede daquele probleminha, então ele não é um mau pintor porque ele deixou uma coisinha lá, chama o homem, vai lá e ele conserta, né, então, mas a gente não consegue, a gente só vê o defeito, a gente só vê a coisa ruim, a gente não vê o todo que é legal, né, e faz questão de fazer isso e ficar ali pensando, paguei tanto e olha lá o que que fez, né, mas fez muita coisa boa que não está sendo lembrada, né, então é a forma de manter essa agressão viva, o trabalho ruim, de deixarmos de alimentá-la, se a gente deixar de alimentar com o nosso esquecimento, ela morre, essa mágoa morre, é só a gente não ficar lembrando, não ficar falando, que ela morre, né, porque ela, ela nos alimenta e a gente a alimenta com essa lembrança o tempo inteiro, isso me faz lembrar, eu já contei também essa história aqui, da, eu gosto muito das histórias da mitologia, porque elas têm uma relação muito forte com o comportamento das pessoas, né, inclusive a própria, o próprio evangelho tradicional, muita coisa, o antigo testamento, muita coisa, né, Eva e Pandora são, são as mesmas personagens, personificando aí a liberação do mal, então são coisas interessantes e na mitologia tem um personagem chamado Ipono que foi considerado um herói porque ele matou a Quimera, ele matou Beleiros que era um tirano, então ele foi, assim, aclamado pelo povo como herói, ele montava Pegasus o cavalo alado, mas ele começou a incomodar os deuses, principalmente Zeus que tinham medo danado de perder o trono, né, então ele começou a incomodar e Zeus logo cortou as asinhas, né, do Pegasus e Beleiro caiu, Beleirofonte caiu, Beleiro não, ele matou Beleiro, ele foi conhecido como Beleirofonte, né, o matador de Beleiros, então ele caiu e se lascou todo, ele se despencou, né, porque ele cortou lá as asinhas do Pegasus e ele foi então condenado pelos deuses a viver cego, cojo, doente, aleijado, tudo, né, a morrer dessa forma e Homero ainda coloca lá na Ilíada que ele foi condenado a viver devorando o próprio coração. Então, essa ideia, essa metáfora, mostra muito bem a situação daqueles que não perdoam, porque eles vivem com aquela ferida aberta, eles devoram o próprio coração, eles não querem ajuda, eles não querem nada, eles querem que o mundo odeie aquela pessoa que eles odeiem e Deus que me livre de alguém das suas relações ter uma amizade com aquela pessoa que vivem num inferno muito grande, né, então os belé, os belérofontes de hoje são essas pessoas assim, que não conseguem perdoar de jeito nenhum, que diz que não tem perdão, claro que tem, né, nem Deus vai condenar um filho eternamente, então essa ideia de devorar o próprio coração é uma metáfora bem bacana pra essas coisas, né, porque nós acabamos com a gente, a gente se devora em vida, nós vamos criando doenças, a gente fica amargo, a gente fica cheio de problemas, porque a gente não consegue perdoar o mal que nos fazem, mas o mal faz parte do mundo em que a gente vive, da época evolutiva em que a gente se encontra, nós também fazemos isso com outras pessoas, né, então nutrem-se essas pessoas das próprias mágoas como se cometesse uma antropofagia moral, não querem melhorar, né, atormentados e pônus aí na vida, né, esta é a ferida que continua a doer sempre, é como se nós estivéssemos todos os dias sendo magoados pela mesma pessoa, juntando outras também, é como se aquilo acontecesse o tempo todo conosco, e é assim que a gente fica quando a gente não sabe perdoar, é aí que entra a questão do perdão, a necessidade de perdoar, para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa ter uma leveza, né, de volta na nossa vida, ironicamente, o perdão pode ser um ato egoísta no sentido de que ele é mais importante para a pessoa que foi magoada do que para o outro, muito mais, às vezes o outro, ele nem está esperando nada de perdão, não, porque ele não acha nem que errou, às vezes, ou então ele fez tão automaticamente, tão involuntariamente, que nem se deu conta de que magoou alguém, que fez algo ruim com alguém, então ele não se deu nem conta disso, então ele não está esperando nada disso, né, o perdão de ninguém, porque ele não acha nem que ele tenha feito nada, é para quem está ofendido que ele é importante, é para nós mesmo, para a gente se livrar daquela dor, né, quando não perdoamos, permanecemos agarrados a antigas feridas e mágoas que estão ali morando, ó, tanto tempo, já tão velhas de casa, pode nem, quase que não pode mais dar despejo, né, mantemos vivas as partes infelizes do passado, alimentar os nossos ressentimentos, o tempo inteiro é assim, aí a gente vê as pessoas não conseguem ser felizes em momento nenhum da vida delas, quando não perdoamos, nós nos tornamos escravos da mágoa que alguém nos fez, e aquela pessoa às vezes nem se dá conta, ou se ela sabe disso, dependendo do seu nível evolutivo, vai até gostar, então a gente é que tem que fazer algo por nós mesmo, o perdão nos traz muitas coisas, inclusive o sentimento de totalidade, que parecia arrebatado pelo ofensor, ele nos confere a liberdade de ser novamente quem somos, ora aquela pessoa que não quer nem mais se relacionar com ninguém, com nada, nem com profissional, nem com parente, nem com nada, porque foi magoado, então aquela pessoa que o magoou, ela roubou isso dessa pessoa, não foi só a ofensa que ela fez, não, ela tirou dessa pessoa a leveza, a oportunidade dela viver, a confiança nos outros, mas tudo porque ela está deixando, é porque ela está deixando, o outro não tem culpa disso, ele fez, mas a gente fica nessa situação porque a gente quer, a gente pode muito bem reagir, quando perdoamos os outros, ou a nós mesmos, somos devolvidos a um estado de graça total, a gente tira um peso enorme, sentimos-nos leves e purificados que aquela ferida fecha, é como aquela experiência do professor de moral que estava mostrando para as crianças o que eles, como não deveriam se magoar, não deveriam carregar nenhuma ofensa nem nada, ele fez um exercício, pediu que as crianças levassem batatas para a escola e uma bolsa, e todos eles levaram, batatas e uma bolsa, aí ele pediu que as crianças escrevessem no nome, uma batata para cada pessoa que ela acha que ofendeu ela e que ela carrega uma raiva, um amago, então as crianças foram escrevendo, uns com muitas batatas, outros com menos batatas, mas tinha uma condição, o aluno tinha que carregar aquela bolsa de batatas com ele o tempo todo, ele não podia deixar aquilo em nada, se fosse para brincar no pato tinha que levar o saco de batata, para a hora de dormir tinha que levar para o quarto, para a hora de tomar banho tinha que levar para o baile, ele era carregando aquele saco o tempo todo, aquela bolsa o tempo todo com ele, as batatas começaram a deteriorar, começaram a ter mau cheiro e eles estavam ali loucos para se livrarem daquela bolsa de batatas, porque não estava mais dando para carregar aquilo, e eles não podiam nem brincar, não podiam se divertir, não podiam fazer nada, porque tinha que tomar conta da bolsa de batatas, aí o professor falou, está vendo? está vendo como é que é ruim carregar a mágoa? É assim, nós ficamos trancados, limitados, então joguem essa bolsa de batatas fora, porque isso já está podre, agora livrem-se das mágoas, porque da mesma maneira que a gente faz alguma coisa de errado com alguém, as pessoas fazem conosco também, isso a gente vai melhorando no dia a dia, então é como tirar, perdoar, é como eliminar essas batatas podres, que estão pesando aí na vida da gente, não tem jeito, é assim que a gente vai conseguir mesmo, esta é uma excelente metáfora do preço que se paga todos os dias para manter a dor, a bronca e a negatividade, então quem que vai poder se livrar da bolsa de batatas, quem ofendeu? Não, nós que estamos carregando aquele peso, a gente joga isso fora, então só nós podemos fazer isso, o outro não pode, não pode fazer nada, só nós, quando damos importância aos problemas não resolvidos ou as promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoa, aumentando o estresse e roubando nossa alegria, perdoar é deixar estes sentimentos irem embora e é a única forma de trazer de volta a paz e a calma que a gente precisa, sem contar que a gente vai se livrar daquela dor intensa que sangra ainda, perdoar é necessário, mas é importante para isso que a gente pense numa coisa que foi dita lá no texto no início, vamos analisar bem essa frase, você cometeu erros e eu também, quem não os comete? mas eu não quero mais definir você em função dos seus erros e nem ser definido pelos meus, isso é justo, justíssimo, porque o que somos hoje não pode, nós não podemos ser definidos pelo que fomos lá no passado, pelo erro que a gente cometeu no passado, tínhamos outro conhecimento, outra cabeça, melhoramos, evoluímos, se pudéssemos voltar, não faríamos de novo, então isso mostra que a gente melhorou, que a gente cresceu, a vida é para isso, o objetivo dela é o aperfeiçoamento, então definir alguém que nos fez uma maldade, ou seja lá o que for, lá para trás, como sendo hoje aquela pessoa é um erro, aí pode-se pensar assim, ué, mas o tempo não apaga o que foi feito realmente, não, o tempo não apaga o que foi feito, mas o tempo nos dá tempo de reconhecer o erro e consertar e ver que errou e não fazer mais, ele não apaga o que foi feito, mas nos dá oportunidade de refletir sobre o que foi feito e não fazer, então é importante isso, a gente não pode definir ninguém por alguma coisa que ela tenha feito antes, depende muito da situação que a gente está vivendo, do conhecimento que essa pessoa tinha naquele momento. Existem muitos bloqueios que dificultam ou impedem que a gente perdoe alguém, é o sentimento de que se eu perdoar, eu estou justificando o comportamento daquela pessoa ou então a vingança, a ideia de vingança, isso aí, olha, por melhor que a gente possa se achar, quando alguém nos faz alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é assim, ah, deixa que o dele está guardado, deixa, espera que vem, isso já está desejando o mal, né, ou que a gente vá se vingar, que a gente vai fazer, ou então que algo aconteça com ele, que ele faça, ele pagar, não vamos precisar desejar, não, isso vai acontecer, mas que não aconteça pelas nossas mãos, que não aconteça pela nossa, pela nossa situação ou por uma criação de alguma situação que a gente possa fazer, porque nós vamos responder por isso, nada fica sem resposta nessa vida, tudo que se faz tem um retorno, então ele vai ter o dele mesmo, mas não fica desejando não, porque senão você pode ter um primeiro que o dele, né, então a gente não pode fazer isso, a gente tem o direito de se magoar? Tem, a gente ainda é inferior, a gente se ofende, mas não podemos devolver, não podemos desejar mal para ninguém, isso aí está dentro da questão de amar o inimigo, ninguém é obrigado a ficar dando abracinho, tendo, né, convivência ali, se relacionando com uma pessoa que não gosta dela e que ela também não gosta, mas não queira mal, não queira mal, não deseja mal, até porque, egoisticamente falando, vamos desejar que o nosso inimigo tenha tudo de bom, seja muito feliz, porque ele esquece da gente, né, se ele estiver muito feliz, ele nem vai lembrar que a gente existe para ficar nos desejando isso ou aquilo, perdoar, não é aceitar o que o outro fez, não é isso, é igual dar outra face, né, aquela metáfora de dar outra face, não é para dar outra face para ficar apanhando, não, que ninguém é doido nem bobo para fazer isso, é não querer o mal, é mostrar o outro lado da ação, mas também se defender, obviamente, que ninguém é trouxa de ficar lá apanhando o tempo todo, ninguém exige isso, Deus não poderia exigir isso da gente, perdoar significa que estamos abrindo mão da mágoa em nosso próprio benefício, jogando fora a batata podre, largando para lá, aquela sujeira que deixam na gente, é isso que a gente faz, o perdão é limpar a sujeira que alguém coloca na gente, e que a gente abriu e deixou se instalar, que a gente não precisa receber, né, as pessoas que relutam em perdoar, pensam, precisam se lembrar de que só estão punindo a si mesmas, o ofensor não se importa com isso, perdoar não significa deixar as pessoas pisarem em nós, de forma nenhuma, não significa isso, o perdão diz respeito a caridade no melhor sentido da palavra, é a gente abrir mão daquela magra e largar isso para lá, né, mas não ficar ali, né, sendo magoado o tempo todo, quando perdoamos, lembramos que a pessoa não estava no seu melhor momento, claro que não estava, mas alguém, quando faz uma coisa, quando nos ofende, nos magoa, não está no seu melhor momento, ainda que ele não seja uma pessoa evoluída, ele não está num bom momento para fazer isso, ninguém está fazendo uma coisa assim, então a gente lembrando disso, né, é muito mais fácil a gente lembrar que a gente também pode estar numa situação dessa e depois vai ficar com vergonha, né, porque realmente é triste, não temos que perdoar o comportamento das pessoas, a gente perdoa a pessoa, ela vai ter chance de se redimir, de melhorar, embora o que ela fez já tenha, né, sido feito. como escreveu o Sérgio Brito e os titãs cantam, queria ter aceitado as pessoas como elas são, porque cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, devia ter me importado menos com problemas pequenos. Às vezes, na hora que alguém nos ofende, nos faz alguma coisa, a gente não sabe o que está se passando na cabeça, no coração daquela pessoa, o que ela está passando, o momento que ela está vivendo, então, às vezes, ela pode nos fazer uma ofensa, mas ela vai se arrepender depois, é aquela válvula de escape, né, aquele momento ali que era a bola da vez e fomos nós. Então, a gente não pode definir essa pessoa por causa somente disso aí, não está certo. O desejo de vingança é um bloqueio para perdoar e ele deve ser totalmente descartado. É preciso lembrar que o nosso perdão não isentará o ofensor dos reajustes que ele tem que fazer. Ele vai ter que se reajustar com a vida que nada fica sem resposta na vida que a gente está levando. No universo inteiro, nada fica sem resposta. Mas não nos cabe a aplicação da pena de Italião. Essa questão de perdoar, inclusive, ela pode nos livrar até das obsessões, das influenciações inferiores, porque quando nós temos esse sentimento tão nobre, quando a gente consegue desenvolver isso, nós elevamos tanto a nossa sintonia que nós não temos ninguém nos obsidiando porque o obsessor ele quer essas coisas, ele quer a nossa raiva, ele quer a nossa mágoa, ele quer o nosso sentimento de ofendido, isso que ele quer, aquela autopiedade para ele se instalar e piorar a situação. Então, eles não gostam de perdão, perdão para eles é um antídoto poderosíssimo naquilo que eles estão querendo fazer. A vingança só nos oferece um sentimento temporário de alívio ou de satisfação, é temporário, depois vem uma dor imensa que a gente fica pensando, poxa vida, eu fiz justamente o que eu reprovo, eu fiz justamente o que eu não gosto de que ninguém faça comigo, eu não gosto de fazer e a gente faz por quê? Porque a gente quis dar um troco, o troco nessa hora aí é totalmente desaconselhável, a vingança vai nos fazer sofrer muito mais, não vai nos livrar da dor e ainda por cima vai nos colocar numa situação de igualdade com o outro, porque a gente fez a mesma coisa que a gente condenava. mas não há nada de errado em demonstrar aos outros que estamos magoados, que o que ele está fazendo está errado, que não deve ser assim, isso não está errado, não está errado a gente tentar mostrar que não estamos gostando daquela ação, que não podemos ser tratados dessa maneira, merecemos respeito, merecemos respeito, todo mundo merece respeito, nada há de errado então em mostrar isso, mas de uma forma em que a gente não se ache tão ofendido e magoado de querer devolver para aquela pessoa o que ela fez. Percebemos nesse momento que a gente não quer viver dessa maneira, quando a nossa vida enfrenta desafios, quando a gente tem que enfrentar um desafio com uma doença, quando a gente tem que enfrentar um problema sério, às vezes, de perdas materiais, seja do que for, é que a gente vê que a gente precisa do semelhante, que a gente precisa do outro, então a gente tem que entender que nesse momento quando somos desafiados é que a gente vê como o perdão ele é importante na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba caindo na mão justamente de quem a gente não gostaria, e isso não é por acaso também não. Não perdoar nos impede de avançar. É um processo que põe a gente estagnado na caminhada evolutiva, nos impede de crescer. Não perdoar faz isso. Com frequência, é mais fácil culpar alguém do que a si mesmo. É mais fácil ficar olhando o erro dos outros, o defeito dos outros, porque assim eu não preciso analisar os meus. eu deixo eles para lá. Mas eles também estão incomodando muito as outras pessoas. Viver com a ferida faz de nós vítimas perpétuas. No perdão nós nos libertamos dessa mágoa. Não temos que ser permanentemente feridos por ninguém. Não temos que fazer isso. Não precisamos ficar na direção das pedradas. A gente pode receber a primeira que eu não estava esperando, a segunda só se quiser. Porque a gente tem como meios lícitos moralizados de evitar situações seja de quem for. Quando éramos crianças que a gente fazia alguma coisa os pais o responsável olha, pede desculpa pede desculpa para sua avó para sua tia pede desculpa a gente pedia. Parece que isso caiu em desuso. E às vezes quando pede a pessoa ainda se ofende mais. Acho que com esse pedido de desculpa você vai resolver alguma coisa? Então realmente as pessoas ficam sem saber o que fazer. E até a criança fica numa situação complicada, né? Porque pede desculpa e a outra fala é, pede desculpa mas o que você fez? Fica por isso mesmo? Nada vai ficar por isso mesmo, né? Nada fica por isso mesmo. Na vida da gente sempre tem um retorno mas a gente que não seja pelas nossas mãos e nem pelo nosso desejo. Quando alguém nos ofende reduzimos essa pessoa exclusivamente a dor que ela nos causou. Isso é terrível, né? O primeiro passo para o perdão é vê-las novamente como seres humanos. Seres humanos erram por isso que somos humanos. Então vê-las como? Elas cometem erros às vezes são fracas insensíveis confusas e sofrem são defeituosas são frágeis são solitárias e carentes emocionalmente desequilibradas em outras palavras são exatamente como nós são exatamente como nós somos a gente é igualzinho não é diferente de nada são almas que estão numa jornada repleta de altos e baixos uma jornada repleta de altos todo mundo é assim errar não é humano não às vezes a gente fala errar é humano não coisa nenhuma nós erramos não somos humanos nós somos humanos porque a gente ainda erra o dia que a gente parar de errar a gente entra num reino aí quem sabe angelical de mensageiros de Deus né mas ainda não estamos lá com essa bola toda com frequência as pessoas que precisam perdoar somos nós mesmos sempre pensando isso a mesma indulgência que a gente vai ter com os outros devemos ter conosco porque no momento que a gente fez determinada coisa era assim que a gente pensava era desse jeito que a gente conhecia mas crescemos melhoramos compreendemos o nosso erro então merecemos esse perdão não precisa ficar chorando ah mas eu fiz isso quando fez você não pensava do jeito que você pensa hoje então não pode fazer de novo não pode errar de novo mas tem que se perdoar porque a mesma coisa que a gente deve a outra a gente deve a nós mesmos uma maneira de nos perdoarmos é compreendendo que a nossa ignorância ou imaturidade não nos oferecia alternativa muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa mas elas não tem como fazer diferente naquele momento vão depois se arrepender vão então perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar o outro somos espíritos ainda em faixa evolutiva da inferioridade o que o texto dizia estamos em construção não estamos prontos não estamos feitos magoamos pessoas neste mundo o tempo todo quase sempre aquelas de quem a gente mais gosta porque estão mais próximos de nós então a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente também não está fazendo então se a gente quer o perdão de alguém a gente tem que aprender também a fazer a mesma coisa compreendendo isso reconhecendo os nossos erros necessitando do perdão dos outros fica muito mais fácil a gente perdoar quando alguém nos fizer alguma coisa a gente fica falando assim se fosse eu a ter feito isso como eu ia querer que essa pessoa me perdoasse e é mesmo então vamos fazer isso logo tão grande é a necessidade de perdoar como a de saber pedir também perdão a alguém pedir perdão é reconhecer os nossos erros e isso é o primeiro passo para o autoconhecimento aquilo que é capaz de nos fazer mais felizes nesse mundo precisamos saber pedir perdão não só perdoar talvez seja mais difícil ainda pedir do que perdoar perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio por quê? porque somos iguais a gente faz a mesma coisa então no momento que a gente perdoa a gente está pedindo perdão também pelas coisas erradas que fazemos perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade e perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era muitas vezes hoje a gente já não se ofende com coisas que nos ofendiam antes há décadas atrás porque a gente aprendeu cresceu está mais indulgente está mais compreensivo não se ofende tanto é preciso lembrar que perdoar não é uma tarefa que acontece uma vez só é um trabalho permanente é um processo de vida é o tempo todo a gente precisa como diz Marta Medeiros que eu gosto muito das crônicas de Marta Medeiros ela diz assim é preciso ter cuidado com o fator descarte né descartar as pessoas que não nos agradam por quê? ela diz a longa lista que nós temos de isso eu não aceito isso eu não tolero isso eu não perdoo é um passaporte é um passaporte é o passaporte mais rápido para a solidão e é verdade as pessoas não são perfeitas não vamos querer que elas sejam então nós vamos encerrar aqui com o texto da Wanda que é muito interessante essa Wanda Alves ela é uma escritora baiana não mora mais na Bahia mas ela é jovem ela é muito e ela é muito inteligente escreve muito bem temos aqui um poeta drabaturro francês que também disse uma frase muito interessante precisamos parecer um pouco com os outros para compreendê-los mas precisamos ser muito perdão mas precisamos ser um pouco diferentes para amá-los então isso aí é um exercício que a gente tem para vir então olha só encerrando isso tudo vai resumir tudo que foi falado aqui nessa noite o perdão é uma ferramenta indispensável para a nossa libertação se me perguntarem qual o sentimento mais libertador eu direi sem pensar muito que é o ato de perdoar o perdão através do verdadeiro acolhimento e da real compreensão da situação que nos magoou consegue nos encaminhar para a alforria de qualquer dor cisão ou daquilo que abre o caminho para a verdadeira inteireza quando me refiro ao ato de perdoar não é sobre o perdão eclesiástico por medo de arder no fogo do inferno não muito menos referente a submissão de alguém a nossa própria altivez é aquela forma certa e errada de perdoar que ela se refere nos delegando algum poder ou superioridade como se tivéssemos o poder divino de decisão não estou também falando de empurrar emoções para debaixo do tapete motivado pela ilusão de que sentimentos reprimidos não representam ameaças porque representam sim falo sobre a compreensão genuína das nossas mágoas ressentimentos e medos milindres para que possamos acolhê-los compreendê-los e perdoar a nós mesmos e aos outros viver conviver compartilhar significam ganhos e perdas nas relações as pessoas são diferentes tem suas dificuldades suas inseguranças suas carências e quando isso é colocado em xeque ou em confronto com outro o cálice transborda na maioria das vezes sobram ressentimentos amarguras e uma terrível sensação de decepção e de desamparo quem nunca se sentiu assim na vida pois é mas a vida continua e precisamos estar inteiros e disponíveis para sermos quem em verdade somos não podemos carregar uma bagagem pesada olha a bolsa de batatas né e estarmos ao mesmo tempo livres e íntegros quando um copo está cheio uma gota o faz transbordar as pessoas são humanas como nós erram acertam não se pode esquecer que ninguém é igual sempre o que eu fui ontem certamente não é mais o que eu sou hoje os sentimentos mudam os valores também ficarmos atrelados ao passado seja nosso ou do outro é estúpido improdutivo e o pior involutivo corta o nosso crescimento né ser tomado pela fúria e por mágoas demanda muita adrenalina desgaste físico emocional mental e energético perdemos tudo em todos os sentidos com essas emoções precisamos exonerar pensamentos obsessivos que insistem em nos perseguir e se instalar em nosso emocional se estamos lotados de raiva rancor e anseio de retaliação contaminamos o nosso ambiente as pessoas nossos projetos nossos desejos e perdemos essa energia fecunda que nos faz prósperos bem sucedidos amados criativos generosos e consequentemente inteiros para nós e para sermos felizes uma certa certa vez um velho índio disse dentro de mim existem dois cachorros um deles é cruel e perverso e o outro é generoso e magnânimo os dois estão sempre brigando quando perguntaram qual dos dois cães ganharia a briga o sábio índio parou refletiu e respondeu aquele que eu alimento se não alimentarmos mágoas ofensas nós não vamos ter nem do que perdoar nossa vida vai ser muito mais leve então agora nos nossos planos para o ano que vem vai mudar aí né 2015 para 2016 só no número não muda nada se a gente não mudar então vamos colocar como meta principal na nossa vida o perdão perdoar nas nossas preces nas nossas mentalizações nas nossas reflexões vamos pedir perdão para o universo sinto muito me perdoe sou grato por tudo que tenho porque são sentimentos que são palavras que carregam uma vibração maravilhosa e são pensamentos e sentimentos que vão se espalhar nesse universo e aquele que tem algo contra nós aquele irmãozinho desencarnado a quem nós devemos que vai nos cobrar recebendo essas esses pensamentos bons não precisa não precisamos dirigir a ninguém especial basta emitir matéria mental com esse sentimento de perdão sinto muito pelo que eu fiz de errado pelos erros que cometi me perdoe sou grato a tudo que tenho então esses são sentimentos que a gente deve deixar fluir o tempo todo na nossa vida onde quer que estejamos nas nossas preces na hora que a gente vai deitar durante o dia seja o que for porque vão nos isentar das influenciações inferiores com certeza muita paz para todos por favor vamos lá